Bem-vindo ao seu horóscopo diário, onde exploramos as energias que influenciam cada aspecto da sua vida. Hoje, suas ideias claras e definidas permitirão que você mantenha o foco e evite distrações. Você está mais perto de alcançar seus objetivos, embora possa sentir um pouco de cansaço. Aproveite este momento para relaxar, sair da rotina e buscar novas experiências que o renovem. Seu humor Hoje o universo pede que você não resista às mudanças. Embora às vezes possam parecer desconfortáveis, essas mudanças são necessárias para sua evolução pessoal. Você está diante de uma oportunidade importante que pode ajudá-lo a crescer e avançar em seu caminho. Não a deixe escapar, e mantenha a mente aberta. Amor Hoje, você pode perceber que as aparências podem enganar, seja você comprometido ou solteiro. Este dia lhe oferece a oportunidade de se lembrar de que nem tudo é o que parece à primeira vista. É um bom momento para ser cauteloso em novos relacionamentos e refletir antes de tomar decisões importantes no amor. Dinheiro Um curso ou formação adicional pode ser a chave para avançar em suas ambições financeiras. Considere investir em si mesmo, pois isso lhe dará as ferramentas necessárias para melhorar sua situação econômica. Este é um passo importante para seu próprio bem, então leve-o a sério. Trabalho O ritmo de trabalho aumentará hoje, o que permitirá que você mostre todo o seu talento. Sua criatividade será seu maior suporte nesse processo, e as pessoas ao seu redor valorizarão sua capacidade de trazer novas ideias e soluções. Não tenha medo de mostrar seu potencial, hoje é o dia para brilhar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada astrológica. Não se esqueça de deixar seu comentário, dar like e nos seguir para não perder os próximos horóscopos diários. Desejamos um dia cheio de sucesso e boas energias.